Estão lembrados da Aline, menina de 19 anos que a gente estava procurando. Felizmente, chegou a reportagem agora. Ela foi encontrada morta, universitária encontrada morta, dentro de um rio, aqui na Grande São Paulo. A polícia chegou até o local com a ajuda de cães farejadores que percorreram o trajeto feito pela jovem no dia em que ela desapareceu. A Aline saiu de casa para encontrar a mãe, a dona Fátima, no hotel onde ela trabalhava, mas não chegou ao destino. Acompanhe comigo. Os dias de angústia deram lugar a uma tristeza sem fim. Naquele dia foi o pior dia da minha vida, né? O pior dia da minha vida. Eu não sei ainda se eu vou conseguir... Como é que eu vou fazer para viver sem ela, né? Foram dez dias com o coração cheio de esperança. Até a notícia que dona Fátima jamais gostaria de receber. A filha Aline, de 19 anos, uma universitária cheia de planos, foi encontrada morta neste rio em Serra Negra, no interior de São Paulo. Fátima reconheceu o corpo da filha na hora. Você conseguiu reconhecer rapidamente? Então, acho que o rapaz, ele ficou meio assim, porque eu acho que ela estava numa situação difícil, né? Aí ele abriu o saco, assim, pelos pezinhos dela e eu vi os pezinhos dela. Reconheceu na hora? Reconheci. Uma morte cercada de mistérios. Informações que, até agora, não são confirmadas. James, funcionário do hotel, nos contou na época da gravação que tinha visto a Aline naquele dia. Eu subi ali na parte da lavanderia do hotel e acabei vendo ela descendo, tá? Ali umas 3h40, mas de 3h30 a 3h40 da tarde. Porque ela costuma fazer sempre isso. Pra vir aqui na lanchonete, pra ficar no lugar da mãe, pra mãe ir e pegar outra filha dela. E eu só vi esse momento. Só que daí um colega meu também viu essa cena. Ela desceu a rampa e ficou na beira do asfalto. Ele falou que viu ela tentar atravessar a rodovia pra lá. Por isso que vocês pensaram que ela tava pra lá, realmente? É, a gente pensou que ela tinha descido ali, alguém tinha pegado ela ali embaixo, né? Ou então pegado ela na porta de casa, né? Mas só se alguém, ninguém viu nada, né? Mas ela, pelo cachorro, pelo cão, ela desceu aqui o barranco, foi esse caminho que você fez aí. E ela entrou por aqui e ela foi às margens do rio. Quer dizer, ele indicou certinho, né? Porque eles conseguiram chegar até lá. Chegou. Um trajeto nunca antes feito por Aline. Não, porque aqui ela não vinha encontrar comigo, não. Se ela fosse comigo, ela não gostava nem de descer lá. Ela dava a volta. Ela não descia o barranco, entendeu? Eu que desci o barranco, que era mais perto pra mim, né? Pra trabalhar. Mas ela sempre dava a volta. Esse barranco aqui que a gente desceu, ele é mais íngreme, né? Ele é mais difícil ainda de descer que o outro. Ela costumava descer por esse aqui? Nunca. Nunca ela passou aqui, nunca. Nunca. Porque ela não saía sozinha de casa, né? Em aquele dia, não sei o que aconteceu. Muitas dúvidas, perguntas sem respostas. E uma só verdade. Fátima nunca mais irá abraçar Aline. E no seu caso, você olha pra Alexia, você vê a Aline, né? Porque as duas são muito parecidas. É, eu vejo a Aline nela, mas ela não é Aline. Ela é Alexia, Aline é Aline. Então, a mãe, quando ela perde um filho, cada filho tem um sentido no coração da mãe, né? Eu tenho, meu coração, ela é dividida em duas partes. Uma parte era Aline e a outra Alexia, entendeu? Aline desapareceu depois de sair de casa para encontrar a mãe neste hotel, que fica do outro lado da rodovia. A mãe trabalha lá. Mas Aline não chegou ao hotel e a família começou a procurar por ela. Mas os dias se passaram e nada da jovem aparecer. O delegado que investiga o caso acionou o canil da GCM para iniciar as buscas. Os cães da guarda vieram aqui na casa da família. A Fátima entregou para os guardas um sapato da filha. Então, os guardas mostraram para o cão farejador. Logo em seguida, ele saiu dali, fazendo, refazendo, na verdade, o trajeto da Aline naquele dia. O que a Fátima imaginou? Que o cão sairia e viria diretamente aqui para essa trilha. Que foi por onde ela imaginou que a filha teria passado. Ele realmente veio até aqui, mas parou exatamente nesse local. O cão não continuou para lá. Não seguiu nesse atalho que, ao atravessar a rodovia, sai de frente ao hotel. Na verdade, o cão parou aqui. Em seguida, levou os guardas para cá, nessa direção, para essa rua onde fica a casa da família. Foi a partir daí que a Fátima começou a achar tudo aquilo muito estranho. As equipes acompanharam o cão farejador, que seguia exatamente o trajeto feito por Aline naquele dia. Ela desceu aqui, ou Fátima? Ela desceu, você quer descer aqui, para você ver? Aqui saiu um asfalto ali, e dali o cão entrou por debaixo do bambuzê. Daqui ela teria acesso à rodovia lá? Teria acesso à rodovia, mas ela não foi pela rodovia, ela foi margeando o rio, ela entrou para o rio. Foi sentido o rio, eles falaram? Mas daqui dá para ter acesso lá? Dá. Você quer ver? Vamos lá ver. Então ela teria, ao invés de descer naquela trilha, como a princípio a Fátima achou que ela teria descido, ela veio por essa aqui, que fica a uns 50 metros para frente, de distância. E aí a Fátima vai levar a gente lá. Fátima, obrigada por conseguir aqui. Para a gente mostrar, porque aqui tem acesso também à rodovia e ao rio. Vamos lá mostrar. Segundo o que foi apontado pelos cães farejadores, a Aline teria descido toda essa trilha. É um acesso bem difícil, é bem íngreme. E daqui ela teria atravessado a rodovia. Então do lado de lá fica a casa da família. Ela teria atravessado para cá. O cão entrou por aqui, passou por debaixo do arame ali e entrou ali, porque ali embaixo é o rio, né? Já tem o rio para lá? É, o rio é ali já. E ela entrou por aqui, né? Aí nós fomos até o hotel, porque aí veio o corpo de bombeiro, a polícia civil, tudo. A gente foi até o hotel Santa Teresa, que é ali na frente. Mas quando eu cheguei lá, a moça me disse que ela entrou com o cão aqui. E o cão sentiu o cheiro dela às margens do rio. E foi até, acho que andou uns dois quilômetros para frente, sei lá. Dentro daqui. Isso. Aí quando chegou lá no hotel, aí os bombeiros entraram pelo mato lá. E aí virou alguma coisa no meio do rio, só que ele estava enroscado na cachoeira lá na frente, sabe? E daí eles tentaram tirar o corpo, né? Mas eles não conseguiam tirar. Isso foi no dia 9. Aí no dia 10, aí eles foram de novo tentar por aqui, mas não conseguiram. Aí eles deram a volta por Lindóia e entraram num bairro, acho que é sítio dos macacos, eu acho. E foi lá que eles conseguiram resgatar o corpo. Com a indicação do cão farejador, os guardas precisavam chegar até o local onde estaria a Aline. O rio do peixe é extenso, por isso, há dificuldade para localizá-la. A Aline estava de calça, sapato e sutiã. A blusa da jovem não foi encontrada. Ela estava sem a blusinha dela, de sutiã, né? Porque meu irmão disse que ela estava com os bracinhos para frente. Talvez a blusa tenha saído com a correnteza, né? E aí foi isso que aconteceu. Com o encontro do corpo, a polícia agora tenta desvendar o que de fato aconteceu. No terreno por onde a Aline teria passado, há uma casa. Além do casal, um jovem rapaz também mora ali. O casal falou de longe com a nossa equipe. É comum passarem pessoas aqui? Não. Também não? A cerca já estava quebrada de baixo aqui? Já. Ah, já estava? Mas sim, eu tenho quebrada de baixo aqui. Bem antes dela ter desaparecido. Você sabe por que que quebraram? Ah, eu sei que eu estou velha. Já estava quebrada há um tempo, já. Ah, mas sim, eu tenho quebrada. E a Aline, vocês costumavam vê-la por aqui? Não. Não, nem conheço. Eles estão falando que não conheciam muito bem a Aline, porque é o que a Fátima falou. Ela não costumava sair de casa, nem ela e nem a irmã. Então, elas sempre foram muito caseiras, né? Sempre ficaram muito dentro de casa, só saíam para fazer isso. Ou se era para ir no trabalho da mãe, ou para ir até a faculdade. A Aline cursava a faculdade à distância. Então, a moradora daqui, ela não quis sair para falar com a gente, mas disse que não ouviu nada naquele dia, não viu a Aline passar, não sabe o que aconteceu. O que eles afirmam é que a cerca já estava quebrada há um tempo, por estar velha, segundo eles. E que eles se pegaram surpresos também com essa notícia, porque eles não costumavam ver a Aline, porque ela costumava ficar só dentro de casa. A informação que James tinha passado lá no início não faz sentido, segundo a polícia. A Aline não passou pelo local indicado por ele. Você acredita, então, que de repente possa ter sido uma outra pessoa que ele viu ali, né? Porque, pelo menos para a gente, ele afirmou que era ela tentando atravessar a rodovia para ir para a pousada. Pode ser. As câmeras do hotel é só gravar o momento em que eu fui encontrar com ela. E a hora que eu dei falta dela, eu subi correndo, aí a câmera pegou. Pode ser que a câmera de lá seja por movimento, né? E ela me pegou porque eu passei, fiz movimento, e ela pegou eu subindo um barranco, né? Não sei. Mas ele disse que viu ela, ou ela até um pedaço ali, não sei, né? Você acha que ele pode ter desconfundido? O que você acha que aconteceu? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. A polícia deve ouvir os depoimentos de duas pessoas que serão cruciais nessa investigação. A primeira delas é o James, que trabalha ali no hotel, o hotel onde a Fátima trabalha também, e que na data em que a nossa equipe esteve aqui, conversou com a gente. Na versão do James, ele contou que naquele dia em que a Aline desapareceu, ele de lá da portaria viu a Aline parada ali, ó, na beira da rodovia. Como se ela tivesse preparada pra atravessar a rua. Ou seja, ela teria que realmente fazer isso se ela fosse ao encontro da mãe, pra ficar lá, enquanto a mãe sairia pra buscar a irmã gêmea da Aline. Então, ele afirmou isso pra família. Diz que percebeu que ela tava parada ali, ele virou, continuou fazendo o trabalho dele, quando olhou, já não enxergou mais a Aline. Por isso que a mãe tinha tanta certeza que a Aline tinha descido aqui por esse atalho, que fica bem na frente da casa da família. Então, desde o início, a polícia trabalhava com essa hipótese e a mãe também. O que acontece? Agora, a polícia já sabe que ela não passou por aqui. A mãe não sabe o que teria acontecido. Se o James teria se confundido, ela ainda não tem ideia do que aconteceu, porque ele tinha afirmado isso. Agora, a Fátima contou também que além de afirmar isso naquele dia, o James falou pra ela que não só ele tinha visto a Aline ali na rodovia pra atravessar, mas também um outro morador aqui da cidade. Mora a poucos metros pra frente, naquela casa, onde a Aline teria passado por debaixo da cerca elétrica. Então, seria o cunhado daquele rapaz que a gente conversou de longe, que não quis falar com a gente, porque estava ali com a esposa. Ele afirmou que o cunhado dele também tinha visto a Aline no mesmo lugar. O que a Fátima fez? Foi até ele, perguntou, olha, você viu a minha filha? Você viu ela atravessando ali no mesmo lugar que o James afirmou que viu? Ele se negou. Diz que não. Que não viu, que nunca falou isso pro James. A mãe achou estranho. Perguntou pro James. O James falou que não sabe o que aconteceu. Que, de fato, aquele homem falou que viu também a Aline passar por aqui. O que acontece? Ela não passou por aqui, ela não ficou parada nessa rodovia. Isso a polícia já sabe. O que o delegado quer saber agora é o porquê surgiu essa informação, essa afirmação para a família. Então, a polícia tenta desvendar isso, deve ouvir novamente o James e o cunhado daquele rapaz que nós conversamos para esclarecer de onde veio essa informação, porquê que eles afirmaram pra Fátima que a Aline esteve ali. O hotel que a mãe trabalha está fechado por conta da pandemia do coronavírus. Por isso, não conseguimos falar com o James novamente. O primeiro laudo sobre a causa da morte saiu como indeterminada. Fátima, você consegue imaginar o que aconteceu? O laudo saiu inconclusivo, né? Ou foi isso a causa da morte? Saiu indeterminado. O médico lá disse que por conta dos números de dias que ela estava na água, é difícil pra saber, né? Mas ele disse que em 30 dias saiu o laudo. E a gente fez o atestado de óbito e no atestado de óbito deu a morte indeterminada, né? Daqui 30 dias, um novo laudo deve sair com o resultado. Aline e Alexia são gêmeas, as únicas filhas de Fátima. O ex-marido dela e também pai das meninas ajudou a todo momento nas buscas. E hoje está arrasado com a morte da filha. A Aline não costumava sair de casa, tanto que cursava online a Faculdade de Gestão de Tecnologia da Informação. Sempre muito estudiosa, tinha planos para o futuro. Fátima não sabe o que fazer. Ao mesmo tempo, ela precisa ter forças para cuidar de Alexia, que é o espelho de Aline. Quer fazer um pedido de mãe? Pra quê? A investigação chegou a uma conclusão logo, só pra acabar. Já foi uma notícia horrível pra você, mas você quer saber o que aconteceu logo, né? É, eu gostaria de saber, né? Se alguém pegou ela, né? Mas é muito difícil pra uma mãe, né? Muito difícil. Difícil você perder o filho e difícil você imaginar que alguém tenha feito alguma coisa com ela. Aí dói mais ainda, né? Porque ela é só uma criança, sabe? Ela tinha 19 anos, mas ela é só uma criança. Ela é só uma criança. E aí E aí